Quando você fala... Você já confessou pra que time torce alguma vez? Eu? É. Uns caras dizem que eu sou do São Paulo, outros falam... Eu no Rio sou Botafogo. Pronto. Já gostei, Silvio. Você também é Botafogo? Nascido e criado em Botafogo, sou botafoguense. Aquela estrela é linda. É linda, é o escudo mais lindo do mundo. Mais lindo do mundo. Aliás, isso em eleição, né, feita. Aquela estrela é uma coisa maravilhosa. É, e você pegou uma época melhor do Botafogo, né? Você pense nisso. Eu nasci em 66. Botafogo foi campeão em 68. Eu tinha dois anos, portanto, não me lembro. Depois só em 89, quando eu já tinha 23. Então você viu um Botafogo melhor do que o que eu vi na minha infância, adolescência e início de juventude. Eu morei no Rio, em 1960, quando o América foi campeão. Faz tempo. Aquele América com Pompeia, Canário.